Olá, boa tarde. Neste vídeo vou falar-vos dos conteúdos e também do tempo. E a propósito do tempo, mostrar-lhes aí no final algumas imagens. Os temas a que me dedico e que são muito restritos à área de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas, sobretudo, à Vila Real, ao Conselho de Sabrosa e também à minha freguesia, à aldeia onde nasci, São Lourenço de Ribapinhão. Normalmente falo-vos destes sítios, através de uma mostra de paisagens, com algumas histórias das pessoas, das culturas, dos seus hábitos, etc. São 3 de dezembro de 2022. Hoje acorda-se, ou acordámos em São Lourenço, todos os habitantes com um grande nevoeiro a envolver a aldeia. É nesta altura que convém subir à Serra de Santa Bárbara, ainda na freguesia de São Lourenço de Ribapinhão, onde se situa o lugar de Vilar Celas, de Arcã, e aí, normalmente, quando o nevoeiro está cá embaixo, mais próximo do Val do Rio Pinhão, lá em cima o espetáculo é maravilhoso, com mantos de nuvens que estão encostadas aos vales e que parecem autênticos mares. Portanto, o tempo estava gelado, frio, as águas congelaram, portanto, tudo o que é tanques ou resíduos de águas no solo, tudo isso hoje pela manhã estava completamente congelado, em São Lourenço de Ribapinhão e também nas zonas envolventes. De modo que decidi, então, fazer algumas imagens, dirigindo-me à parte mais alta da freguesia de São Lourenço, e não só. As imagens que hoje captei são também da freguesia de São Martinho de Anta, que na Serra faz fronteira com a freguesia de São Lourenço de Ribapinhão, e estive, inclusive, no santuário da Senhora da Azinheira, de São Martinho de Anta, e, de facto, é de dar os parabéns a quem tão bem trata daquele santuário, é uma beleza, é uma beleza. E daí vê-se imagens lindíssimas, não só no dia de hoje, que estava frio e onde se vêem esses tetos de nuvens, vistos da parte de cima, como é evidente, e por isso são autênticos mares, observa-se uma boa parte do Douro, das suas serras, das serras que fazem margem ao rio Douro e ao seu Val. Muito bonito. Este é o conteúdo que hoje lhes consigo oferecer. Obrigado e até uma próxima oportunidade. até outro vídeo. Peço-lhes que subscrevam o canal Netvila no YouTube. Boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL